Olhe para a louvagem, o Pai do Seja, usando o nome do Senhor, é assim Deus, que chamou para anunciar a voz nova, anunciar, se Deus está determinando você pregar e falar de milagre, e fora de milagre, que Jesus virar o mercado, mas depende de mim e de você. Muitos estavam ali passando naquela sinagoga e pregavam, mas a mulher também estava ali embaixo, mas foi nessa hora Jesus passar para pregar e o milagre acontecer. Talvez as pessoas que estavam ali pregando, tinham dentro de si, de estar respeitando a lei dele.